Seu sorriso, meu sorriso, sua vida é meu motivo pra sorrir Sorrir sim, viver a vida sem destino Destinado, estar contigo sem o quê? Mas pra quê? Acreditar no incerto, incerto, mais que certo Que tudo pode acontecer, basta crer Brisa boa de verão, meu aconchego no inverno Não somos imortais, mas podemos ser eternos Mas se tivermos, se tivermos fé E acreditar que tudo pode ser como a gente quer Sem esperar o amanhã Pois ele pode não chegar E tem mais, seja assim Nessa manhã de dormir pra mim Nessa manhã de dormir pra mim Brisa boa de verão, meu aconchego no inverno Não somos imortais, mas podemos ser eternos Se tivermos E se tivermos fé E acreditar que tudo pode ser como a gente quer Sem esperar o amanhã Pois ele pode não chegar E se tivermos E se tivermos E se tivermos